E aí pessoal, estou aqui então em São Paulo, Terminal Rodoviário do Tietê E hoje então, vou pegar aqui um ônibus que eu vou viajar até Brasília de ônibus, gente São mais ou menos 18 horas de viagem Bom, eu sou a Tati e aqui no meu canal eu falo um pouquinho das minhas experiências aí de viagens Principalmente viagens solo pelo mundo E é isso pessoal, vamos embarcar nessa Fiquei aqui no Terminal Tietê, Terminal Rodoviário aqui de São Paulo Eu comprei minha passagem pelo Buser, que eu paguei mais em conta do que outras Cheguei aqui, retirei no buffet o meu bilhete e o meu ônibus vai sair às 10 horas da manhã Previsão de viagem, gente, até Brasília vai ser 10 horas Será que eu aguento? 10 horas não, 10 horas não, gente, 18 horas, quase 20 horas no ônibus Meu Deus Bom, vocês que acompanham então as minhas andanças aí pelo mundo, que me seguem Principalmente no meu Instagram, onde eu compartilho aqui todas as minhas experiências Vocês sabem que eu viajo normalmente pra lugares longes Mas gente, 20 horas, olha, 20 horas só de ônibus, acho que vai ser uma novidade na minha vida Bom, então o ônibus chegou, ó, isso daqui Já estou aqui com o documento de passagem na mão, entro ali na fila Pra colocar minha mochilinha lá Tá, gente, parece com o ônibus, olha Bonitão, hein, tá falando ali, ó Que tem wi-fi, enfim, tô ansiosa Bom, cheguei aqui então no bus Meu assento é o doce Olha que tem até, ó, uma cortina, né, separando o assento do outro Aí cada uma fica sozinha Bom, banheiro novo Banheiro Bom, banheirinho Ui Eita, eita, gente, como fecha aqui Pera, pera aí, gente Bom, achei essa porta meio confusa, mas ok, foi, tá trancado Bom, gente, parece um banheiro do quê? De avião, né Gente, vou mostrar pra vocês o quanto declina Ó Uau, bastante Bastante, gente, dá pra dormir, ó De boa De boa Muito bom A noitezinha, ó Gente, louca, né Parece que nunca pegou um ônibus na vida Mas é diferente Esse daqui também é um padrão leito, né Esse ônibus Esse eu nunca peguei nada, gente Os ônibus que eu peguei aí, ó Era a viagem inteira assim Mas é diferente Tivemos essa Estamos aqui então na nossa primeira parada Limeira, aqui no interior de São Paulo A gente parou 30 minutos Para o almoço Gente, cometi um erro Quando eu fui arrumar Eu fui deixar para arrumar minhas coisas em cima da hora Normalmente eu gosto de fazer uma lista Com as coisas mais essenciais Coisas assim Que eu preciso levar E acabei não fazendo essa lista Arrumei minha mala de última hora E acabei não trazendo o meu adaptador Do meu cabo para o iPhone E vocês sabem que o cabo do iPhone e a saída deles Tem uma entrada diferente da USB Então eu não estou conseguindo carregar meu celular aqui no ônibus Vamos ver como é que eu vou fazer Porque essas horas restantes de viagem Meu celular não vai aguentar Fazendo um pouco Bom, fazendo aqui Comendo aqui minha marmitinha Batendo aqui marmitão Porque gente, essas viagens longas Eu prefiro trazer minha comida fresquinha de casa Quando eu posso, claro, quando eu estou em casa Se eu não estivesse em casa, se eu estivesse viajando, ia ter jeito Mas eu gosto Porque é complicado, né? Se você comer, enfim Num lugar e aí você não sabe Às vezes não cai bem no seu estômago Então assim, eu acho que a minha dica é Se você vai fazer uma viagem longa De ônibus, de avião que seja Você sai da sua casa Tenta, né? Fazer uma alimentação mais tranquila Mais balanceada Para não passar mal na viagem Gente, agora são 7 horas da noite A gente parou aqui para o horário do jantar também Só 30 minutinhos E, gente, acreditem ou não A gente ainda está no estado de São Paulo E aí todas essas paradas aqui Se vocês conhecem essas paradas de ônibus, né? Que tem um restaurante lá dentro Uma parte de padaria Coisas para você comprar Tudo assim Preço, né? Tudo a metade do dobro Então, tudo caríssimo Essas viagens de ônibus E até gente de avião também, né? Tem muitos voos domésticos Que você precisa comprar alimentos Traga um de casa, gente Porque é caro demais Agora são 7h20 da manhã E eu acabei de chegar aqui em Brasília O ônibus aqui que eu vim Gente do céu Não sei nem Peguei o ônibus ontem em São Paulo Então, que horas? Gente, 10h da manhã 10h30 na realidade Atrás do dia 10h30 Cheguei aqui agora 7h20 na realidade aqui em Brasília Então, passam aí as contas A viagem foi muito longa Foi confortável Mas longa demais Não vou ficar aqui em Brasília Vou comprar agora Uma passagem de ônibus Para o meu próximo destino Gente, vai ser mais ou menos 4h mais Vamos lá Vamos lá Tá chegando Chegar Vai dar certo Nossa, e agora Bateu uma fominha já, hein? Teste de tomar um cafezão Bom, comprei minha passagem primeiro E aí depois eu saio para comer Ok, terminal Por enquanto tudo bem, tudo tranquilo Ó Aqui compra Passagens Comprei então minha passagem Às 10h da manhã É Indo então Em direção, gente Alto do Paraíso Chapada dos Veadeiros Vocês já devem Muito provável Terem ouvido Sobre a chapada Dos veadeiros Sigo aqui então No terminal de Brasília Já tomei aquele cafezinho Para dar aquela animada Para eu continuar A correria aqui Porque, gente Ainda tem mais Ainda tem mais um ônibus E aí eu vou chegar Na cidade de Alto Paraíso E eu ainda tenho que arrumar Um jeito de ir para São Jorge Será que vou ter que pedir carona? Estou bem pensando nisso, hein? Olha, cheguei aqui agora então Em Alto do Paraíso Cheguei aqui de ônibus E, gente Agora eu preciso ir para São Jorge Que é a cidade que eu vou ficar hospedada Nesses próximos dias E Acho que eu vou pegar aqui Um Moto Não vou pilotando, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos Porque vocês lembram Que aconteceu comigo Da última vez na Tailândia Quando eu pilotei uma moto Mas ele ia aqui Com um mototáxi Até São Jorge Agora começar aqui A jornada com Deus Mário Que vai me levar Para São Jorge Graças de Deus Graças de Deus Agora vem Bora lá Música O que é isso? 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 O que é isso?